Aê, DJ Gui original, caralho Minha menosada de chava na boca É os treze do fundo, então respeita a nata De bobo já com moletão e toca Viela escura atrás do diplomata Os cois avistou, queria dar o bote Pena que moscou, nós saiu no pinote É os pimenta, vem da zona sul E os metralha tirada da norte Eu cheio de prata, chave de enquadro Lanterna na cara e a fila de carro Os trechos destrava, é os trinta bolado Tá três, passa nada, tá fardo barato Destrava o pente, dá ponto cinquenta A peça não treme, nós leva trezentas Os trechos pra cá, quem toca é os pimenta Se tenta atrasar, nós piguete a replica Então vai boizão, põe a mão no guidão Então vai boizão, põe a mão no guidão Passa pra cá, chave o alarme Que nós cai pro time trazer os canhão Então vai boizão, põe a mão no guidão Então vai boizão, põe a mão no guidão Passa pra cá, chave o alarme Que nós cai pro time trazer os canhão E a minha nozada de chava na boca É os treze do fundo, então respeita a nata De bobojá com moletão e toca Viela escura atrás do diplomata Os cois avistou, queria dar o bote Pena que músculo, nós saiu no pinote É os pimenta, vem da zona sul E os metralha, tirada da norte Eu cheio de prata, chave de enquadro Lanterna na cara e a fila de carro Os trechos destrava, é os 30 bolado Tá três, passa nada, tá fora do barraco Destrava o pente, dá ponto 50 A peça não treme, nós leva trezentas Dos trechos pra cá, quem toca é os pimenta Se tenta atrasar, nós piguinho te arrepita Então vai boizão, põe a mão no guidão Então vai boizão, põe a mão no guidão Passa pra cá, chave o alarme Que nós cai pro time trazer os canhão Então vai boizão, põe a mão no guidão Então vai boizão, põe a mão no guidão Passa pra cá, chave o alarme Que nós cai pro time trazer os canhão Então vai boyzão, põe a mão no guidão Então vai boyzão, põe a mão no guidão Passa pra cá, chave o alarme Que nóis tá pro time trazer os canhão Que nóis tá pro time trazer os canhão DJ que é original, caralho DJ que é original